Marcelinho Moreno E eu esperei tua cheia E eu... Todo mundo vem! Em virtude do tempo, hoje não há futebol Deu uma chuva de vento, que levou pra mim onde o sol, o quê? A tarde sem vazio, uma noite tão feia E eu esperei tua cheia E eu esperei Quem pensou em passar no final de semana Deitado na areia de copa, a cabana também se zangou Quem pensou no pagode, no para, quem pode? Tem o que não pode, ficou na saudade que o tempo fechou Bem cedo anulviou, o céu escureceu O dia se zangou, então choveu Choveu! Temporal baixou E a cidade se alagou 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 Olha o Marcelinho! Chora a viola Chora a viola Chora a viola Eu também quero chorar Chora a viola Chora a viola Chora a viola Eu também quero chorar Eu tinha bem poucos anos Quando Deus meu pai chamou E a tristeza da falta Sob a família se espalhou Mãe Inês era bem forte Eu nem triste nem chorão Escutando uma viola Consolí meu coração Chora o quê? Chora a viola Chora a viola Chora a viola Eu também quero chorar Chora a viola Chora a viola Chora a viola Eu também quero chorar Eu ganhei um fio fardo Que eu guardo com carinho Amarrei em suas cordas No meu peito em desalinho O seu bojo No estojo Pra canção não se perder Toda vez que ela chora Chora eu, chora você Chora a viola Chora a viola Chora a viola Chora a viola Eu também quero chorar Chora a viola Chora a viola Chora a viola Eu também quero chorar Valeu, Marcelinho Valeu, família Disco Tenzinha do Martim da Vida Justamente Carlinho do Cavalcante Você é Vila Isabel E eu, Salgueiro Oh, sorte Vamos lembrar Você é andão Dos braços do povo, família Você é isso Marcelinho Moreira Uma salva de pão Olha aí Vamos fazer barulho Aê Valeu, família Deus abençoe Curtiu? Sempre Tá bonito Tchau 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 Tchau